Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Tô aqui de volta com mais um vídeo sobre as comprinhas da viagem de Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. E agora nós vamos falar de doces. Então é uma das coisas que vale muito a pena comprar lá. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Todos eles estão aqui na sacolinha do Dutch Free, que alguns eu comprei lá. E vamos lá. Olha, criança, minha filha e meu marido adoram chocolate, doce. Então tem coisas aqui que só tá em embalagem, tá? Porque na volta mesmo já foi consumido durante a viagem. Então é assim, ó. No Shopping China a gente comprou essa Girardelli. Não, minto. Esse aqui foi no Dutch Free. No Dutch Free a gente comprou o Girardelli. Esse aqui é de chocolate... é... dark chocolate. É tipo chocolate meio amargo, com recheio de framboesa. Que é um que quando a gente viaja pros Estados Unidos a gente gosta muito. E esse já tá vazio. Vou guardar a caixinha só pra mostrar pra vocês. Esse aqui ainda tem um pedaço, que é o meu preferido. Que é de chocolate ao leite com caramelo. Hum, muito delícia. É... no Dutch Free eu acho que foi isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo pra vocês. Na Argentina... Ai, Deus. A gente comprou uma caixa de alfajor. É... tem meio que uns presentinhos, né? E aí a menina falou que o branco era muito bom. Eu peguei tipo uns dois ou três brancos. E o resto preto. Então é uma caixa que vem... Se eu não me engano... São doze, tá? Coisa assim. É... acho que são doze alfajor. E eu acho que foi vinte e oito reais. É... mas eu não tenho... Não lembro com certeza, assim. Porque foi pago no dinheiro. Então é... Meio complicado. Deixa eu arrumar um espacinho aqui pra colocar. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu tava com... É... assim, a minha filha não gostou muito do alfajor. Acho que meu esposo também não. Eu gosto. Esse daqui é o da marca Argentina mesmo. Tá vendo? Ele é bem pretinho, ó. E com dança de leite. Isso foi naquela parte da feirinha. Em Puerto Iguaçu. A feirinha é super conhecida. Se vocês assistirem o vídeo aqui, todo mundo mostra. Que é aquela que tem as azeitonas, né? Eu amo a azeitona, meus filhos também. Mas particularmente aquelas azeitonas recheadas. Eu experimentei, por exemplo, a de palmito. Eu achei muito, muito salgada. Então eu não comprei. A gente acabou comprando um vidro da preta. A preta eu gostei bastante. Só que não dá pra trazer aqui que tá na cozinha, né? Mas é... Muito boa. Outra coisa que a gente comprou lá foi que lá tem muito alfajor, né? Então, essa caixa de alfajor, né? Que é a marca de lá mesmo. Aí eu comprei pra experimentar do Milka. Esse alfajor aqui, um, né? É de mousse. Então ele é top de chocolate ao leite. Com recheio de chocolate ao leite também. A minha filha escolheu esse aqui de óleo. Óleo. Muito bom. Devia ter comprado mais desse. Muito bom. Tá vendo, né? Só as embalagens porque não aguentaram esperar. Não aguentaram esperar pra chegar aqui no Brasil pra poder gravar. Aí a gente pegou um branco pra experimentar. E o de doce de leite. Ah, deixa eu ver aqui mais ou menos. Ah. Esse daqui ainda tem um pedacinho. Esse ele é duplo. De uma marca de lá também, ó. Ele é... Ele tem recheio branco e preto e ainda tem umas castainhas. Deixa eu ver se dá pra mostrar no pedacinho que eu deixei aqui. Ó, tem umas castainhas e ele tem dois recheios. Muito bom esse daqui também. Gostei bastante. Eu vi vários vídeos das pessoas falando do alfajor, mas eu não vi ninguém falando, assim, se era bom ou se não era, né? Então... E... Acho que foi no Shopping China. A gente comprou uma... Eu vou deixar uma foto pra vocês porque acabou e a embalagem foi jogada fora, mas eu tirei uma foto antes. Isso eu sei que vende aqui no Suns Club, mas não nesse sabor, que é, sabe aquelas batatinhas tipo Pringles? Aí imagina ela de chocolate. É que eu não lembro o nome agora do produto, mas eu vou deixar uma foto em algum... Em algum lugar aqui pra vocês. Então aqui no Suns Club vende, mas não de morango. E lá tinha de morango e a gente pegou uma pra experimentar. Só que agora eu não vou lembrar o valor, mas deve ter sido em torno de 2 dólares, tá? E esses alfajores daqui, eles são 3 por 10 reais ou 4 reais a unidade, tá? Então lá no Shopping China, a gente comprou Milka. Esse aqui é o Milka ao leite. E não tá aqui o valor, mas se eu não me engano o Milka era 2 dólares também, mais ou menos. O branco. E um que acabou. Esse é maravilhoso, gente. Se vocês forem, compra. Que é esse aqui de morango. Nossa, é muito bom, ó. Tá dando pra ver? Esse é muito, muito, muito bom. Me arrependi. Podia ter comprado mais desse. E... Essa barrona aqui, que ela era um pouquinho mais cara. E ele é triplo. Não sei se dá pra ver. Ele tem chocolate ao leite branco e... Chocolate meio amargo. Muito bom esse daqui também. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pedaço pra vocês. É que a gente foi de carro e a viagem na volta acabou derretendo alguns chocolates, né? É complicado. Mas só pra mostrar pra vocês, ó, como que ele é. Tá vendo? Ele é triplo também. Muito bom. Muito gostoso. Vale muito a pena. Essa barra grande aqui, eu acho que ela tava uns 3 dólares e pouco ou 4. Não sei. Mas ela é bem grandona. Tinha de caramelo também. Só que assim, né, gente? Não dá pra comprar tudo. Infelizmente, não dá pra comprar tudo. Daí acabei comprando depois do Chirardelli de caramelo. Eu gosto muito de caramelo. Assim, de chocolate com caramelo. Então é isso. Essas foram as guloseimas que a gente comprou. Só que lá no Dutch Free tem a parte de doce. Ela é muito boa, pra vocês terem uma ideia. Tinha uma lata assim, ó, grandona nessa altura e nesse diâmetro, mais ou menos, de M&M's e de Skittles. Eu amo Skittles. Só que acabei não comprando, porque eu acho que era 8 dólares. Não tenho certeza, mas vinha bastante. Tinha Lindt, Toblerone, Chirardelli. É que Lindt acaba comprando aqui de vez em quando, né? Assim, tal. E eu quis comprar os que eu não vejo muito aqui. Que eram o Miuka e o Chirardelli. E os alfajor que eu acho que, assim, é muito típico da Argentina. Então tinha que comprar, né? E lá onde eu comprei o alfajor, tinha um negócio. É que a gente comprou só um e comeu lá mesmo. Que ele era tipo um cone. É como se fosse uma trufa cone, vai. Mas não era trufa. Era um conezinho mais ou menos desse tamanho. E o recheio dele inteirinho de doce de leite. Como o doce de leite lá é bem famoso, né? Eu não trouxe doce de leite por quê? Porque aqui em casa o pessoal não gosta muito. E aí ia ficar tudo pra mim. E eu não quero ficar gorda, mais gorda do que eu já tô, né? Então, mas era muito bom esse doce aí. A gente comprou um e comeu lá mesmo. Só pra completar a compra, sabe? O valor. A menina nos deu um desconto, acho que era 3 reais. Saiu por 2 reais, algo assim. Então é isso, pessoal. Não deixa de ficar ligadinho aqui no canal. Porque vai começar aqui uma série de vídeos explicando sobre a viagem. Dando dicas. Falando sobre os passeios, os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. A experiência no hotel. A experiência de ter ido de carro. De ter ido com criança. A experiência no Paraguai, na Argentina. E vai ter muita informação legal que pode agregar muito ao seu conhecimento. Se você quiser viajar pra lá, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!